No vídeo de hoje, galera, a gente vai fazer uma escada de Pokémon Shine E a gente só pode subir o próximo degrau se a gente acertar a cor do Pokémon Então se você deixar o like em 3 segundos e comentar Pokémon Shine Você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários Então o desafio tá valendo em 3 e 2 E agora com o Jibio E o Júper Magariperou Conseguiram, galera, então vamos chegar em 4 mil likes E agora bora pro vídeo que tá muito legal e muito 4 mil Então vamos lá, creminho Essa escada aqui vai ser uma escada só de Pokémon Shine, beleza, mano? Nossa senhora, acertar todos os Shines de cada degrau? É, tipo assim, pra você subir um degrauzinho Você só pode subir se você acertar a cor do Shine, beleza, mano? Tá vendo, Dex? Oh, Dex, oh, seu Dex Ah, eu prometo, eu não vou usar Eu vou usar só pra ver se a gente acertou ou se a gente errou, tá bom? O Teaser, tem? Tem o Teaser não? Ah, você acha que eu vou tá roubando? A galera tá vendo aqui em casa, Trevi Tá bom, tá bom Vou confiar em você Confia E aí, Trevi, você escolhe se na rodada que você acertar Se você quer capturar o Pokémon Ou se você quer deixar ele embora, tá ligado? Você que decide aí, fechou? Quer começar ou eu começo, mano? Eu vou começar, então Então vai lá, Trevi Abre a sua primeira escada Vai, vamos ver Ih, nossa, isso eu sei Ele fica um pouquinho mais Quase da mesma cor, só que um pouquinho mais laranja, tá ligado? Vamos ver, ó Eu já tô aqui com a Pokédex E ele fica laranja Não E eu não vou pegar o raiz Mas você pode subir seu primeiro degrau, então Tá, agora é eu Vamos ver Calma Cara Eu sei qual que é esse aí Eu tô com medo de confundir ele com o Zey, seu Trevinho, mano E aí, eu vi Não, mano Eu vou chutar Ele fica A superbeira Errou É rosa? É rosa Não Eu errei Então eu consigo Eu não posso pegar Não Então deixa Deixa eu colocar a mala aqui pra você O que é que? Não O Trevinho Desparou na minha frente Vai Não pode Vai lá, Trevinho na segunda Vai Ih Nossa Por favor, erra Por favor, erra Por favor, erra Ela fica um pouquinho mais clara Eu acho que fica escuro Trevinho Eu acho que isso daqui é escuro, tá? Eu acho que isso daqui é mais escuro Olha aqui, ó Vou spawnar pra você ver O que você acha, ó Shine Nossa, é mais escuro Vai não ficar mais claro Deixa eu colocar aqui o balanque pra você Não tô gostando Vai, vamos pra gente empata agora com o Trevor Ai Ai, eu sei Cara Eu acho que essa bolinha no nariz dele, Trevinho Vai ficar azul, mano Deixa eu ver E vamos ver, ó Aqui É, mas Nossa Mas também troca um pouco a cor Ih O que você acha? Vai valer ou não? Vou ver, cadê? Ó, Drew, amor, Shine Pensa assim, troca um pouco a cor Mas o narizinho fica Deixa eu ver O que você acha? Olha, eu vou deixar porque tu viu alguma coisa que mudou, DeSharni Vai É que eu lembrava do narizinho azul e eu não vou pegar ele Posso pegar os amazetas de volta? Não, não, né? Vai lá Vai lá, Trevinho Vai, então Acertar um detalhezinho que muda eu acho que vale, né, mano? Tá, pode ser, pode ser Vai lá Ih Nossa Esse é complicado, viu, Trevinho Nossa, senhora Nossa, esse é bem complicado, mano Nossa Cara, tá vindo na minha mente Ah, é laranja É laranja É laranja Não, ele é certo É laranja Nossa, tá vindo na minha mente rosa, mano Não Quer pegar, né, velho? Vai pegar, velho? Pode, mano Agora é eu Fácil, esse é fácil Nossa, mano Esse é fácil É o latioso, né? É o homem, né? Cara Mano Tá roxo, velho Acho que é só na versão mega, filho E eu vou chutar roxo pelo mega mesmo, velho Ah, é azul Já veio dois lendários É um beijo, azul, sei lá, mano Já veio dois lendários Eu não vou te pegar Deixa eu botar uma lojizinha pra você aqui Tô achando muito, pai É isso daí, Trevinho Tá engraçado, mano A gente não tem Pokémon até agora, mano Verdade Eu tenho meu inicial aqui Não conta Vai lá, Trevinho Ah, pegou de aluna também, é? Vai lá, vamos ver Nossa, ele vai disparar, galera Ele vai disparar E eu acho Seguindo a lógica dessa região Eu acho que muda só essa armadura dele Fica um pouquinho mais laranja, acho Errou, Trevinho Errou, vou spawnar ele aqui Quer ver? A armadurazinha dele fica meio rosa Olha aqui, mano Nossa, velho Deixa eu botar sua lag Tá, mano Ô, a gente precisa pegar Pokémon, Trevor? Que isso, mano? Tá complicado isso aí, né, mano? Vai E vai Nossa, esse eu sei, eu acho Eu vou chutar Que ele fica azul escuro, tá ligado? É, aceitou Eu acho que acertei Quer ver? Acertei É, aceitou, mano É azul, mano E, mano, eu vou pegar, Trevinho Porque eu tô com medo de ficar sem Pokémon, tá bom? Ah, mas ele é um outro Pokémon Dike e Fogo Ah, ele tem uma equipagem que o Incineroar, né? Sim, mas a versão mega dele é um absurdo Só que essa versão aqui, normal, é legalzinho Tá, tá, é legal Mas a forma mega dele, Trevinho É de destruir times, tá ligado? Ah, eu sei, e é muito louco também, né? Tá, então eu já peguei meu primeiro Pokémon Vai lá, Trevinho, sua vez, amigo Amarelo? Eu não sei, acho que fica azul, viu? Fica azul? Tô ganhando, né, meu amigo? Agora eu posso desplorar, hein? 3, 2, 1, e toma! Nossa, esse é fácil, mano Cara Eu acho que é fácil Pra ele é fácil Eu vou chutar que o Drampa fica dourado, velho É dourado? Ai, não sei Você considera isso no Kikikor, Trevinho, mano? Eu acho que é dourado Você considera isso no quê? Kikor, mano? Eu acho que isso é dourado, mano Você acha que tá... Valeu, valeu, valeu! Valeu, valeu, mano Será que eu pego o Drampa, galera? Olha, vai ficar sem Pokémon, ó Cara, eu vou levar ele, galera Eu vou levar o Drampa pra batalha, mano Porque eu tô com muito medo de chegar lá em cima E não ter nada Tá subindo, né? É, já tô com dois Pokémons, tá Trevinho? Nossa, velho Tô te vendo de juízo aí em cima Olha aí, Chiribau A Chira pode ser o Tizzle A Chira pode ser o Tizzle Verdade, Chiquinho Dá um fio dex em você Você vai ver se a gente acertou ou errou, tá? E pega o Tizzle pra mostrar Pega o Tizzle Tá, boa, tá? Tá aqui A gente só pode subir um degrau, Chiquinho A gente vai acertar a cor do Shine, tá ligado, mano? E por enquanto Eu tenho um Drampa no meu time E eu também tenho um Round E o Trevor não tem nada É Nossa, mas tá infinito Vai ser infinito isso aqui Porque tem um monte de Lucky É, e se a gente erra, a Lucky volta Tipo, a gente coloca outra Lucky, tá ligado? Eu tô ganhando aí Eu sou ganhando aí Vai lá, Trevinho Vai lá, sua vez, amigo E... Pô Nossa, mano Girafarigui, mano É... Branco É um detalhe amarelo de ficar branco Eu vou chutar Será? Você está errado, Trevinho É, azul O narizinho fica azul De novo vou te colocar Lucky, né? Já coloquei a Lucky, Trevinho Vai lá, vai lá O senhor showdown, vai Vamos Senhor o quê? Showdown Vamos aí Tá Tá Ó, já foi Vou pôr outra Lucky Justo, justo, justo Não, mas não Mas tu pode falar azul, Lofinho Ah, mas é pra ser mais justo Vai, ó Pra ser mais justo, ó Parece que eu preferia o outro Não, mas tem que acertar esse agora Olha, eu vou chutar Que a Volbeat fica... Essa parte vermelha fica dourada, mano Errou Ah, que coisa que ela fica, mano Fica azul Deixa eu botar aqui sua Lucky Tá todo amostradinho hoje, né, o Fih? Vai, Trevinho Ih, vamos ver Ah, mano Eu sabia Acho que eu sei Nossa, só É azul, fica azul Fica azul, fica azul Errou É dourado, é dourado, é dourado Não é dourado É dourado, é dourado Deixa eu pôr a Lucky pra ele A gente não vai sair do lugar Nossa, velho O cara nunca vai acabar a escada Oh, rosa Eu já errei um desse lugar Pega, velho Pega, velho Errou, Fih, não é rosa É magenta Como é que eu vou passar desse time dele, mano? É magenta Mano, detalhe Eu já tenho três Pokémons O Trevor não tem nada Não, afinal eu vou ter que abrir seis lá Que vier daí, tá, né? Vai, Trevinho, sua vez, mano É amarelo Será, mano? Acertou Nossa, Stilex fica amarelo Vai pegar o Stilex, Trevinho? Nossa, ele é horrível, mano Ele não é ruim, eu juro que ele não é ruim, mano Não é ruim Não quero, não quero, não quero Mano, eu juro que ele tem as maiores defesas físicas do jogo, Trevinho Não é ruim Nossa, mas é o soco de um lutador que desmonta ele É, isso é Vai, a próxima, então Vai, vai Hum Se não souber a feiura, hein? Se não souber a feiura, hein? Cara, eu não lembro a cor do Scarbani, galera Cara, é pior que eu também não tô lembrando direito, não Nossa, a minha irmã Você sabe, Chiquinho? Sei Você sabe, é? Mentira Então vamos ver assim e você vê, eu vou falar que ele fica dourado Errou Ele viu que foi? Amarelo, ganho, cinza Cinza? Não é você, vamos lá, não sei Será que ele vai fazer? É, mas o velho É, tipo, é um cinza e eu fico laranjinha E agora o que mesmo? Vai Vamos ver Ah, mano Viste de dito que eu vei O bumbum sabeeeer Nossa, eu nem acertar A fita muda pra azul Errou A espada fica vermelha Nossa, mano Deixa eu pôr ela aqui na tela Tô na mostradinha hoje Isso aí E, e, vai Tá Não sei, mano Nem eu sei Esse não sei Dos toques ele fica Todo verde Errou Ele foi com cores mais pastéis Dourada Dourada Acertou Acertei? Acertou, vai Deixa eu colocar num x Acertei, mas não vou capturar Mas eu vou subir um degrau Eu acho Você sabe que é duty fly Não, a bumbum Ah, bicho Vai, ah, tá Aí, eu vou Vai lá Vai, ladrão É roxo É roxo Roxo Ou azul Mas, nossa, é roxo Eu acho É um rosa Vai, vai Sobe, vai Sobe, sobe Vai, sobe Vai, querendo capturar ele? Não Quer, né? O driver não tem nada O driver não tem nenhum time Então Mano Eu gostaria que ele fica Prata Barra cinza Igual o Corvinant Corvinant É, ele fica cinza É Vai pegar? Não, mas não vou pegar Só se fosse o Corvinant Vamos ver aí, pô É, você passa Você passa, mano É fácil isso aí, mano Eu ia aceitar Eu não ia aceitar, não E aí, entra a ver Fica escuro? Errou É inimigo que corre, mano É amarelinho É, eu ia te dar dourado também Tudo que eu não sei Eu ia te dar dourado, tá ligado? Dourado, né? Dourado Por que você falou que era fácil E você não sabia? Então tá no pai Nossa Eu vou chutar cinza Errou, ele fica laranja Bota tua likezinha Vai, trevo Vai, cê passou Azul, é azul, é azul Acertou Não, vai, ganhou Finalmente O trevo tem uma grande boa Será? Não, não estamos brincando O Trevor pegou um pokémon O Trevor, tá ligado? Se você subir toda a escada E não tiver um time Você vai abrir umas linhas Você vai vir que vai jogar Que vem o mesmo, né? Tá ligado? É, eu tô percebendo isso Tá ligado, né? Eu devia ter um pouco o level sem ir E o meu próximo Ele fica azul Nessa parte Eu também Eu sei Fica azul Mas mano Eu não quero o Zanguzzi Não Nossa, esse aí já teria dado Socano no meu Stilex Vamos ver Cinza Acertou Não quero Errou Não, não, não Bota a Lucky Bota a Lucky Qual é o inimigo que a gente deu? Ele chama Mentira É verdade Ele veio com o tudo Olha aqui, olha aqui No outro você fica cinza, né? Vai Tela palestão Ah Ai, o Ash tinha Fica dourado Acertou De novo Não, não quero Vai, Trabil Tá azul Boa É, fácil Vai pegar É azul Vai pegar De novo Cara A salaze Fica branca 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 Não Não, não quero ela Mano Feio Se arraio Feio Feio Eu vou acertar isso aí Meu mano Se arraio Feio 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 Olha Olha Vem pra carinha dela Fica tudo verde Errou Rosa Vai Vem o ele Vem o seu errar Mano O Kingdra vai ficar amarelo Errou Não, ele fica rosa Kingdra Eu queria você no meu time É gastar Eu gostaria Nossa Nossa É uma ponte Erraba Para A parte verde A parte verde Ele fica roxa Errou Ele fica azul Não consegue Não consegue Acertou Vai pegar Tadinho Vai pegar Errou Vai pegar Não Não Esse não Pera Você tá querendo Demarra Estrela Você tá querendo Demais Mano Na moral Eu não quero Mil Mano Nossa Ele tá querendo Muito O louco Cara A Star Ela vai Ficar Azul Acertou Acertou Azul Eu tô chegando É pra vocês que não é um pokémon ruim Então não é um pokémon Iiii Aprendeu no pokémon Pegou no rando do showdown Certeza Certeza Vai Trevor Não é isso? Você erra fez? Já foi esse Azul Boa Acertou Vai pegar? Vai pegar? Não Eu tô chegando Cheguinho O que tá sem pokémon Néu O Dino Dourada Errou Oxi Erraste Vai Amarelo Errou Ele fica cinza Agora é cinza Agora tu quer ficar cinza Toma E eu queria um bloco Da escada Vai Fala que eu vou acertar Cara Acho que eu fiz isso aí Nossa A Espatra Você é a Rafael Que jogou o jogo Eu quero jogar muito com ela Ela é muito bom Eu vou chutar Que a Espatra Fica Meio cinza Meio escuro Tá ligado É branco É escuro Não É escuro Mas cinza Tá válido Tá válido Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver É que a Aspenas fica mal Mas o corpo O Trevor decide Eu não tô jogando É marrom Filho Não é cinza Não Mas e o corpo Não 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 era a corpia dominante Está do meu lado Ou do dele Seara Já coloquei Serraveura Serraveura Cara Esses dias Teve isso aí Serraveura Eu não lembro a cor Nossa Péssimo E aí Trevio Cara Eu acho que ele fica mais roxinho A parte da florzinha ali Ó Rosa Boa Trevio É Acertou Fica boa Vai né Óbvio né Óbvio que eu pegava Cinza Bota look Tô chegando Filho Vai Trevio Fica roxo Acertou Vou pegar Vai pegar Caraca Ele tá com quantos pokémon agora O Trevor Três Três Tô louco E tá bem diminuído Eu tô com quatro Cara O Diglett Acho que o narizinho Fica azul Acertou É Mas não quero Pega Se você tá aqui Trio eu queria Mas O normal Não quero Vai lá Trevio Serra feio Serra feio Serra feio Fica dourado Errou E fica verde Vai lá E foi lá E você faz isso Só pra eu ficar nervoso E errar né Não falei Não falei Não falei Não falei Serra feio Não Isso aí Serra feio Isso aí É pra deixar nervoso E errar né Feio É Te conheço Tá ligado Trevio Que quem completar O time primeiro É O outro tem que parar Tá ligado Disso né Ah De boa Você tá com um Você tá com quatro Já Aí um vai ter que abrir O look É um vai ter que abrir O look E vai completar o time Tá ligado Mano Alguém vai se dar mal Nossa Galera Galera O Shedin já fica roxo Errou Errou Eu tô empacado Não dá pra bater nele É fantasma Barrou Acertou Vou pegar Eu vou apanhar Para aí Os amazenta Drampa Tá com o Starm Secreta Vai reviravolta Vai reviravolta Que lá Dourado Errou Azul Peguei Peguei você Chegou Calma Ed da Essas detalhes vermelhos Fica azul Acertou N MARTIN Cê vai pegar Alivinado Tá Vitor Cara O urban fica roxo Eu sei Não Ó Lógico Lógico É rosa Aham Vai pegar Eu quero ela Vai pê stick web Será Não Não quero não Não quero pegar ela Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Vai lá, Tremio. Ah, esse teve esses dias aqui. Nossa, mano. E aí? E aí? Ficou amarelo? Errou. Ficou esse aqui? Roxo e o detalhe vermelho fica verde. Cala, cala que ele for treva. Pronto. Vai, toma. Esse eu já vi muito também, mas não lembro. Mas não lembrava. Cara, eu vou sentar que ele fica dourado. Errou, rosa. De novo? Eu juro que eu ia pegar esse, meu irmão. Ele é bom, tá? Será que tem uma lógica por trás dos shines? Porque tem uns que combina, tipo, a florzinha da que você pegou ficou rosa. Combina com ela, mas o outro fica rosa aí também. Ou os caras só pegam a cor, né? O Drago Agate, não combina. Vai, terminou. Ah, amarelo. Acertou. Ele me passou, galera. Vai pegar. Não. Então, toma. O cara, o Squirtle fica mais claro, tá ligado? Fica mais clarinho, como todos os shines de cores, né? É. É, é. Pode ser, Manoel? Pode ser, Manoel? Não, não. Ele falou que não podia. Ah, não. Falou que não podia, verde. Chup it, é? Não sei, fica. Aí, calma, eu não consigo cuidar ele. Não, ele fica azul. Ah, filho. Aí, ele é fantasma. Mano, desamuco. Dourado. Errou. O olho dela ficou dourado, mas não conta. Vai, Trevor. Ih? Não. Cara, tem branco, tem branco. Não, vem, meu Trevor. Você é bem alto, hein? Ah, eu já errei dito. Tem branco, Mano. Você é bem alto, hein? Mano. Eu já errei dito. Mano, tem branco, tem branco, tem branco. Gente, aqui. Pensa, Trevor. Amarelo. Acertou, Manoel. Meu último Pokémon! Pera, é o último? Aham. Não, não, o Pop não conta. Ah, não, na verdade, na verdade. Que susto, Mano. Nossa, que susto. Não faz isso comigo não, Mano, tá? Galera, a gente não pode mais errar e tem que pegar o Pokémon que vier, Mano. Se for mediano. É um Pokémon criado. Deixa eu não pegar ele. Ele fica azul meio escuro, eu acho. É, é. É. Vai pegar? Vou pegar ele. Ligaturo. É, agora. Você tá ligado, né? Eu vou pegar ele. Eu aceito. Ah, vou te deixar sem o Pokémon. Tu vai ter que abrir logo. Eu vou pegar ele. Qualquer coisa que vier aqui, eu vou pegar. Cuidado, hein, meu meninho. Ele é louco. Ele é louco, Jarama. Vai, Trevor. Vamos ver? Eu vou. Ah, vai pegar o Veni. Verde. Errou. Rosa. Tá ligado que agora é que se eu acertar? É, tá ligado, né? Tá ligado, né? Tá ligado. Ah, fácil. Ele conhece. É o chato. Dorado. Errou. Fica mais verde. Vai, Trevor. Fica verde, claro. Nossa! Fica azul ou vermelho? Errou. Errou. Errou? O que ele fica? O que ele fica? O corpinho dele fica meio azul, mas você falou que a parte vermelha fica azul. Vamos lá. Então toma. Nossa, esse é fácil. Esse é fácil. Ele fica azul, mano. Obrigado. Vai pegar um roly. Não, não vou pegar um roly que eu lhe planejar atrás desse Pokémon, galera. Não vou, não vou. Minha coisa. Nossa, mano. Dorado. Dorado. Errou. Nossa, mas... Ficou vermelhinho. Obrigado, obrigado. Bota luck, bota luck. Fica rosa. Fica rosa, fica rosa, fica rosa, fica rosa. BB Kill, não. Fica rosa, fica rosa. Gostar, não me gostar. Nossa, esse é a treva é boa. Fica rosa. Senhor, show down. Agora, Trevinho. Vem cá, que agora... Vamos até fazer cinco luckzinhas, gente. Escolhe? Eu escolho? Não. Não é maluco, não é maluco que abre e pega? Eu podia escolher. Então abre aí, vai. Uma luckzinha. Vai, Xera. Ah, vai, Xera. Vai. Nossa! Mano, você prende isso, mano. Vai, vai. Abre cinco, então vai. Ó. Que é um pouco que... É mais um pouco que... Quer dizer, só não, né? Mas... Esse? Esse? Tem que falar. Ah, mano, é que o resto é muito bom. Depois? Isso aqui fala, meu mano. Posso abrir outra, mano? Não. Ah, mano, eu não vou te dar o mais Warpup. Muito menos um Zyker. Você quer que eu pegue o Wiglet? Comente, venho mesmo. Bate o Wiglet também. Filha. Você tá ligado como eu vou jogar, né? Olha o que você fez aí, mano. Tá ligado como eu vou jogar, né? Olha o que você fez aí. Vai, vai. Não, malgrade. Vai. Vai, galera. A gente vai colocar tudo na nossa aí. E vamos ver quem vai sair com a vitória. Vai. O que é isso? Oi. O que é isso, Quinho? Não gostou? Nossa, mano. Imagina o dentista isso aí, mano. Vai. Preparado, Trevinho? Não, vamos que não. Olha o malgrade. Olha o malgrade, vai. 3, 2, 1 e valendo. Valendo. Esperou, não. Esperou, esperou. Nossa, ele já comeu. Tem certeza que esperou, ele já sabia. Vamos lá então, né, mano? Aí apertou 1. Nossa, ele começou muito bem, tá ligado? Mano, nossa. O que será que ele vai usar, hein? Durango. Thiago? Ah, não. Não. Achei que eu não tinha sabido, né? Não. Achei que o Trevor é bobo. Team Overzacker. Toma, hein? É, mas o Trevor também já foi de base aqui, né? Nossa, né? O Trevor enlouqueceu. O Trevor está maluco, xarã, mano. Cara. Vai. Leva, vai. Leva, minha Oscarada. Leva. Acente o seu destino. Vamos, minha Oscarada. Tá, ela ainda está de grama, tá? Vou entrar com isso daqui. Vai. Você está jogando showdown? Está avisando que dá para dar terra nela? Não, é porque ela tem prótina. Ela troca a tipagem no meio da batalha. Ah, é verdade. Eita. Olha o tóxico. Fica, 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 fica... Ah, fica nunca, mano. Não, o meu T-Tire não vai ficar tóxico, seu filho. Fica nunca, mano. T-Tire não tá, mano. Cara. Vamos fazer isso. E agora eu não tenho nada para coisar ele, mano. Eu acho que eu vou ser chato, né? Assustar-me. Tá, tudo bem. Trabalhamos bem. Me paralisou, tá? Mas... Vou assustar um pouquinho o seu campo. Ai. Ui, é água. Tá, sai embora. Tá, ele tem um stealth rock. Tá, beleza. Estou com pedras no meu campo. Chatão, hein? Chatão, hein? Não paralisa. Não paralisa, não paralisa. Tá. Limpei meu campo, tá. Nossa, limpei meu campo. Salfado, mano. Gostou. Beleza. E aumentei a minha speed também, tá ligado? Então... Nossa, velho. É perigoso. Calma. Sai, calma. Ai, calma. Ai, calma. Ai, sim, minha ascarada. Cara, eu não era mais rápido que ela, mano. Tá. Agora a minha ascarada tá um pouquinho diferente. Ela usou o quê? Ela usou... O que você atacou? O trevinho. Ah, knock off. Knock off? Então ela é dark agora, mano. Será que ele tem ataque tipo lutador, mano? Hum... Cara... Será? Será? Cara... Aí, mano... Tá... Vai dar tanto dano. Será que... Ah, tirei Life Orb. Deu a Void. Boa! Boa, minha ascarada! Deu a Void, mano! Vou pro meu genetar. Tá legal. Ah, deu a Void de novo. Deu a Void de novo, meu Deus. Que que é isso? Nossa, meu Haldun é horrível, mano! E que deu qual do Moid, mano? Cara, eu não tenho muito o que jogar aqui, não, velho. Nossa. Ah, Flint! 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 Dark Pulse Flint pra sempre! Dark Pulse Flint... Eu não sei falar mais. Ah, sai fora que você é Dark Pulse, mano. Cara, pior que não tem o que eu jogar aqui, não, mano. Calma. Deixa eu ver. Deixa eu continuar. Nossa. Rock Flash? Não vai tirar assim tanta vida! Esse eu tenho medo! Não vai tirar assim toda a vida! Eita, que que era cal, hein? Nossa. Vou encher os pneus dele, pelo menos. Tá, beleza, beleza. Vou ficar paralisado aqui. Pelo menos algumas vezes pode dar umas erradas, entendeu? Ficou paralisado. Nossa, mas ele tá... Tá perigoso. É que ele tá um pouco perigoso. Como é que eu acabo com isso agora, Xerá? Não acaba, tá ligado? Dá um jeito de tirar ele do campo. Boa sorte. Fica bosto aqui, mano. Ou arranca o marchado do bolso aí e rouba os buff dele. Vai embora, tá? Vou aproveitar que tem um Wiglet na minha frente, mano. Um lindinho Wiglet, Shine. Vou aproveitar que tem um Wiglet na minha frente. Vou tirar minha paralisia, tá? Não, mano. Vai lá, Dato. Tô. Vai lá, vai lá. Tá, ele me trapou no campo, beleza. Mais uma, era um defensazinho no Slip Talk aqui. Agora eu vou tá dormindo mais um. Mais um Slip Talkzinho aqui. Toba. Tô, uma alegada, né, vó? O rest. Tá, beleza. E agora eu vou acordar. Tá, mano. Ai, cara, deu o ar. Mano. Eu ainda acredito, tá? Mano. Eu vou acordar. Mano. Cadê? Calma, acaba que eu tô pensando. Cadê? Cadê? Tô, pensa muito não. Tô pensando aqui, calma aí. Pensa muito não, hein? Vamo ver. Mano Trevor. Ai, deu muito. Nossa, deu um dano, mas... Tá. Nossa, calma. Vou me curar de novo. Nossa. Reste. Erro. Tá. Tá de boa. Cara. Torce pra você ter sorte, o Finn Slip Talk aqui. Ou não. Nossa. Meu Deus. Nossa, não foi uma play muito boa pra mim, tá? Os três, né? Isso daqui não foi uma play muito boa, mano. Pera. Ah, o Doom. Foi. Tá. Copy, beleza. Agora. Aí, skill. Aí daqui, nossa, mano. É o pinguim. Pera, eu tenho uma ideia. É o pinguim. Deu a Void. Deu a Void. Não. Deu a Void. Deu a Void. Nossa, Belly Drume, velho. Agora acabou. Chama no pinguizinho. Chama no pinguizinho. Tá. Tirei. Tirei o Select Berry. Tá. Nossa, levei. Levei a minha oscarada e agora a minha velocidade tá muito aumentada, galera. Muito aumentada. Muito, 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 muito. Tá. Perigoso esse pinguim. Cara, perigoso é esse... A carinha dele. Tá bom aqui, mano. Vamos ver. Mas... Eu vou... Isso aqui também, vai. Vamos, mano. Ele é mais... Ah, esse spinner. Nossa, ele é mais rápido que eu, mano. Ah, esse spinner é a prioridade pra mim, né? Vamos, 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 no chain. Agora aqui, ó. Tá. Você tá dormindo. Mas será? Mano. Nossa, vai acordar. Tem um Body Press. Tem um Body Press. Tem um Body Press. Mano, sempre que eu dou Body Press, eu nunca... Sempre que eu dou esse spinner, eu nunca acerta. Mas... Tem um Body Press, mano. Tem um Body Press. Mas o meu esse spinner? Cara, esse zamazenta é puro metal, né, mano? Nossa, mano. Tem um Body Press, mano. Nossa. Nossa. Ai, seu espertinho. Focos best. Espertinho. Eu acho que ela... Ah. Ah, gostar! Ah, é uma boa batalha. Uma batalha muito da hora, na verdade. Você ficou preso no golpe? Aham. Ele ficou, ele tinha chefe. Mano, por isso que eu falo. Imunidade é absurdo, mano. Em Pokémon, tá ligado? Mano, salva demais. Tipo aqui, fantasma, mano. O lutador não pega nele. E Trevinho, você errou uma coisa também. O quê? Os amazenta. Ele tava sem escudo. O que que tem? É verdade, você tava mesmo. Ele não era metal. Não, ele era chapado? Ele era só lutador, mano. Lutador? Lutador. Eu sempre confio com o Zayce. Eu tinha um psique, eu podia ter acabado com ele. Ainda bem que você não percebeu. Sabe por que eu deixei ele assim? Porque ele fica mais rápido nessa forma, você viu? Ele fica bem mais pesado na outra forma. Mas é isso, galera. Clica aqui embaixo no botão de gostei. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Amo vocês. Tchau. Tchau.